A seguir, programa Obra Prima, apoio, Tenafer, Vila Romana. E hoje eu te convido a conhecer um dos monumentos históricos aqui da cidade de Franca, que é o Complexo Religioso e Cultural Nossa Senhora Aparecida, mais conhecido como a Capelinha. Tudo bem, Trey? Tudo bem, Andréia. Primeiro, eu queria agradecer o convite, a oportunidade de poder partilhar um pouquinho da nossa história aqui na cidade de Franca. É uma honra recebê-los em casa, espero que não seja só entrevista, que todos possam vir aqui em outros momentos também conhecer esse espaço tão importante da nossa cidade. Com certeza, eu já conheci um pouquinho e ficou incrível, incrível. Então nós temos uma longa história, uma história muito bonita, muito importante, na história de Franca e também na história da Ordem dos Agostinianos Recoletos. Mas a história da Capelinha começa muito antes, em 1910 aproximadamente, um pouquinho antes. Manuel Valim, que era um escravo daqui da cidade de Franca, da região, ele, depois da sua libertação, ele vai adquirir essa propriedade, aqui era um terreno, ele vai adquirir essa propriedade e por uma promessa, a Nossa Senhora Aparecida, uma das filhas, estava com um problema de saúde, houve um milagre, houve a recuperação da saúde da filha. Então ele constrói, em homenagem à Nossa Senhora Aparecida, com a ajuda da população, uma capelinha pequena, por isso o nome Capelinha. Uma capelinha realmente muito pequenininha, dedicada à Nossa Senhora Aparecida. Em 1910, nós temos datado uma procissão que saía da Major Nicássia, onde a gente conhece hoje, até esse espaço, o povo cantando nas ruas, levando uma imagem de Nossa Senhora, homenageando, dando culto à Nossa Senhora neste espaço. Se eu não me engano, dia 13 de maio. Então foi uma procissão até aqui, esse espaço, onde o povo de Franca veio, uma multidão, cantando, rezando, com a devoção Nossa Senhora Aparecida. E nós temos então a inauguração desse espaço da capelinha, essa primeira capela então, que era muito pequenininha. Se eu não me engano, não passava de três metros de largura. Era uma capelinha de homenagem à Nossa Senhora por essa graça obtida. Na sequência, como foi? Então, passaram-se os anos, vieram muitas quermesses, esse foi um espaço de encontro de famílias, né? Todos os anos celebrava o culto à Nossa Senhora. E foi passando os anos, o Manuel Valinho veio a falecer, né? A propriedade foi para leilão, né? Por dívidas contraídas nesse tempo. E aí, nesse momento, os freios já viviam em Franca, onde nós conhecemos hoje a Catedral, na Nossa Senhora da Conceição. Ali era a comunidade dos frades agostianos recoletos. Tinha um freio ali muito intuitivo, chamado Gregório Gil. Ele também é um personagem muito importante na história de Franca. Tanto o Manuel Valinho como o Gregório Gil são os dois personagens talvez mais importantes da história da capelinha, né? O freio Gregório teve a ideia de comprar, de, no leilão, obter esse espaço. Então, ele conseguiu, com a ajuda da congregação, comprar esse espaço, pensando num possível seminário, numa casa de formação da Ordem. Nós tínhamos uma casa em Ribeirão Preto, muito importante ainda temos. Para quem conhece Ribeirão Preto, a Igreja São José ali no centro, né? Ali era uma casa muito importante da nossa Ordem. Então, o superior, no momento, decidiu trazer toda a formação aqui, o seminário em Franca. Porque a Franca oferecia melhores condições de clima, né? Um pouquinho menos quente que Ribeirão Preto, né? Então, a ideia era trazer um ambiente formativo mais acomodado, né? Para os jovens poderem se formar, os futuros frades da nossa Ordem. E aí começou o desenho novo. Aí veio um projeto de Roma, de um desenho novo para a estrutura. Não era do tamanho que nós conhecemos hoje. Era praticamente só uma ala da casa, como nós temos, né? Acho que, se eu não me engano, a ala direita, para quem está na frente, né? Prédio. Hoje essa ala, hoje a ala ainda é o seminário. Continua o seminário, continua sendo parte do convento, né? A capelinha, na verdade, ela é um lu. É. Ela é dividida em três blocos, né? Nós temos três complexos. Por isso a gente colocou o nome complexo religioso. Porque não é só igreja, né? Nós temos aqui, na esquerda do prédio, de frente, o Instituto Agostiniano de Filosofia. A faculdade de Filosofia, onde os nossos seminaristas formam. No centro, nós temos as torres, a igreja, como nós vemos hoje, que não era assim. A igreja era uma igreja conventual, era uma capela da casa, do seminário. Bem pequenininha também, já não era a mesma do Manuel Valim, mas era uma capela pequena. Só que, depois, com a vinda do povo de Franca, o espaço, com muita devoção, né? Interessante, porque a Ordem dos Agostinianos, assim como outras ordens, aqui em Franca, vocês conhecem também os franciscanos, tem uma tradição importante na cidade, né? Pertinho de Franca, a Clara Val. Onde tem convento, vida religiosa, acaba sendo o núcleo de cultura, de encontro de famílias, né? Celebrações. Então, foi ampliando um pouco. Aí, nós temos já uma ampliação da igreja. Esse tempo foi ampliado. A construção, Frei, você comentou que os próprios freis que construíram, né? Isso, nós temos fotos, né, dos freis com hábito religioso, construindo, levantando parede, com a ajuda do povo também, né? Então, nós temos várias fotos muito bonitas, históricas, que eu acredito que vocês vão conhecer em breve, né? De freis trabalhando, realmente, com a mão na massa, né? Ajudando a que esses sonhos fizessem realidade. Como que é dividida essa, a ordem aqui em Franca? Como que é entre padres, freis, como é? Então, nós somos de uma ordem chamada Agostinianos Recoletos, né? Nós prestamos um serviço a diocese de Franca. Existe um convênio com o bispo diocesano, né? Então, nós servimos a igreja de Franca. O bispo nos deu, ou nos conferiu, o cuidado da paróquia Nossa Senhora Aparecida, né? Por isso que essa igreja, que é do convento, passou a ser paróquia. Mas isso, posteriormente, em 1960, não me lembro exatamente a data. Depois podemos informar melhor aqui. Mas aí veio o título de paróquia. Então, passou de ser uma igreja do convento a ser uma igreja paroquial, um templo paroquial. Do convento é só dos frades. É onde os frades vinham rezar, fazer suas orações todos os dias, se fazer algum culto, missa, mas não na dimensão paroquial. A paróquia, ela é aberta ao público. Tem uma prestação de serviço também com batizados, casamentos, missas diárias. Esse compromisso de paróquia não existia antes. Era só uma capelinha pequena dos freis. Ok. E isso, com o passar do tempo, aí virou paróquia. Isso. Aí o bispo confiou a nós esse cuidado. Nós sempre servemos a igreja. É uma congregação. Essa congregação é fundada na Espanha. Os recoletos nasceram na Espanha de uma reforma. É uma outra história bem interessante, que a gente até pode contar em outro momento. Então, os freis vieram para Franca e estão servindo a igreja de Franca. Aquilo que a igreja nos solicita. O Frei, e você está à frente da paróquia, da capelinha, há seis anos. Na verdade, eu vim para Franca há seis anos. Eu vim à Franca com outra responsabilidade, como formador do seminário. Seria um diretor dos estudos, da vida dos seminaristas, mais um trabalho interno. E há três anos, eu fui nomeado superior. A gente chama de prior. Prior vem da palavra latina, que é primeiro. Mas não no primeiro de autoridade, estamos no primeiro no serviço, aquele que serve. Então, essa é a concepção agostiniana da autoridade. Então, sou aquele que serve. E agora nós vamos para os nossos comerciais e retornaremos já já. A empresa que revolucionou o mercado da construção civil em Franca e região. A Senafer oferece produtos que vão facilitar a vida de quem constrói. Fundações, ferragem armada, lajes treliçadas. Hélice contínua em projetos residenciais, comerciais e edificações. Na Senafer, você conta com profissionais qualificados e consultoria técnica para o acompanhamento de toda a sua construção. São duas unidades em Franca, com atendimento diferenciado e soluções inovadoras. Senafer, tecnologia para a construção civil. Marcelo, tudo bem? Como vai? Tudo jóia. Marcelo, conta um pouquinho do seu trabalho aqui juntamente à Capelinha. Bom, meu trabalho aqui junto ao Complexo Religioso Cultural Nossa Senhora Aparecida, ele é um trabalho de arquiteto. A atribuição de restauro e gestão de patrimônio cultural, ela é uma atividade de arquiteto e urbanista. Então, eu trabalhei na gestão, na coordenação do aspecto do projeto que diz respeito à revitalização e o diálogo entre aquilo que é preservação histórica e adaptação de acordo com os novos usos do espaço. Porque o patrimônio cultural, ele tem essa dupla dinâmica. Você preserva o edifício histórico, das suas características, daquilo que é importante como identidade para uma comunidade, para um local. Mas, ao mesmo tempo, você dá um novo uso ou qualifica o uso. Aqui, por exemplo, é um prédio de 100 e um edifício de 100 anos, que comporta duas igrejas ampliadas. Mas ela foi criada para ser um espaço religioso e continua ainda sendo um espaço religioso. Porém, quando ela foi criada, ela não tinha as demandas de circulação universal, de iluminação, de microclima. Tem uma série de demandas atuais. Então, aquele prédio de 100 anos atrás, ele tem que ser adaptado às demandas de qualidade do ambiente atual. Então, o patrimônio cultural é projeto e, como projeto, é atribuição do arquiteto. É claro que nós trabalhamos uma equipe multidisciplinar com a parte de execução, mas sempre acompanhando essa questão de diálogo entre o histórico e a adaptação de uso contemporâneo. A restauração. E quais foram as partes que foram restauradas? Bom, quando se iniciou o processo de acautelamento do prédio, quer dizer, de proteção institucional do prédio, através do Condefate, o Condefate, ele elencou uma série de elementos que deveriam ser restauradas, não adaptadas, restauradas, porque ele concunha a identidade histórica do prédio. Então, a gente pode começar o seguinte, toda a marmoraria histórica que compõe os altares, que foi criado desde quando o prédio surgiu, ela entrou nesse acautelamento. Então, ela precisava ser restaurada. O estatuário, as estátuas, as imagens também históricas, entrou também nesse aspecto de restauro. Então, precisamos contratar um técnico que restaurasse essas imagens como elas eram na original. Essas gravuras, os quadros da Via Sacra, também entrou no restauro dos elementos acautelados. A marcenaria histórica, que são os confessionários, as portas, o barravento, também entraram no acautelamento histórico de preservação. Já os bancos, não. Esses bancos, apesar de a gente ter criado o projeto com o diálogo com o histórico que existia, eles são novos. Então, eles não entram no acautelamento. Mas eles dialogam com a tipologia dos antigos históricos que existiam. Nós não recuperamos os bancos históricos, porque eles estavam muito cupinizados e já não tinham mais como qualificá-los para a longa duração. Por quê? O restauro, você tem que pensar, se uma peça tem 50 anos, ela tem, no mínimo, durar mais 50 anos. Então, os bancos não entravam dentro desse protocolo. Então, por isso que nós fizemos os bancos novos. Outra questão, os litrais, artíficos, todos foram restaurados também, são elementos acautelados. Os cachilhos, que não são artísticos, mas também são, desde a origem do espaço, também entraram nos elementos acautelados. Tem também um elemento que compõe o sacrário de bronze, de mármore, que foram desmontados e depois remontados na Capela do Santíssimo. Ele era um outro elemento acautelado. O piso histórico da Capela do Santíssimo é um elemento acautelado, que foi restaurado. Esse piso hidráulico que nós estamos aqui, ele é um piso novo, mas ele foi feito em diálogo com o piso histórico. Então, tudo que está aqui, todos os elementos que estão aqui, por exemplo, os mármores do altar ali, todos são acautelados. Então, são esses os elementos que estão acautelados. Dentro desse conjunto de elementos acautelados, você tem também a questão da cor do edifício. Qual seria a cor do edifício? Nós fizemos toda uma decapagem, nós fizemos toda uma pesquisa para chegar à primeira cor original. Então, essa cor não é o gosto do cliente, é a cor próxima àquela que foi original, tanto nas paredes como nas ramificações das ogivas, nos ornamentos das ogivas. Bom, tendo esse complexo de elementos acautelados, você vai dialogar como preservar esses elementos e, ao mesmo tempo, transformar o edifício em algo que possa ser usado no século XXI. Então, esse foi o conceito básico do projeto. Esses elementos foram elencados pelo Condefate, enviados pela Ordem, a Ordem dos Agostinianos, que é o proprietário do espaço, fizeram um acordo entre si e aí pudemos avançar na elaboração de projetos, adaptações e etc. E a reforma? A reforma, a gente não fala reforma, porque em reforma não chega a esse nível de refinamento, a gente chama de restauro e adaptação. Então, se contratou uma empresa do Rio de Janeiro que já trabalhava para a Ordem dos Agostinianos, eles mudaram para cá, criaram toda uma infraestrutura aqui e iniciaram a obra, acho que 2021, 2022, e a partir dos elementos de adaptação, por exemplo, as rampas de acesso, estruturação do teto, a parte de estrutura, a parte de qualificação do telhado, porque você não pode iniciar nenhum tipo de obra histórica sem antes qualificar estrutura e telhado, porque senão você perde tudo o que você faz aqui dentro. Então, há uma obra histórica de cima para baixo o processo, a metodologia de intervenção. Então, você qualifica telhado, trocou-se as telhas, as telhas não estavam possíveis de restauração, porque a gente mandou fazer análise técnica em laboratório lá na USP, em São Paulo, elas não aguentariam por mais tempo, porque nós mandamos fazer um tipo de telha como o original. Então, o telhado também é cautelado, as águas do telhado, a porcentagem, o madeiramento também é original, então também foi preservado. O que não foi bom de ser preservado, foi substituído com uma madeira próxima, mas do mesmo tipologia, do mesmo tamanho. Seguindo. Agora, como que foi alinhar o antigo com o novo? O diálogo entre o passado e o presente, ele só acontece com a qualidade dos profissionais envolvidos. Então, nós somos uma equipe de arquitetos que tem um escritório lá no Rio de Janeiro, e eu aqui em Franca e São Paulo, onde depois de ir juntamente com a Orbe, depois de diversas reuniões, depois de um processo de amadurecimento desse conceito que é o diálogo entre o passado e o presente, nós chegamos a um resultado. Mas para que um projeto dessa complexidade, porque não é só a igreja, é o espaço inteiro, é o complexo inteiro, para chegar a esse resultado qualitativo entre o diálogo do passado e o presente, você tem que ter repertório, você tem que ter experiência, e você tem que avançar em termos de criação, de metodologia projetual, etc., seguindo os parâmetros e as orientações que o CONDEFAT estipulou. E houve a presença, principalmente no orçamento, pela Ordem dos Agostinianos? Sim, o capital investido vem da Ordem Agostiniana. Somente foi possível o nível de restauração e adaptação desse complexo, nesse nível que vai ser entregue à comunidade, porque a Ordem Agostiniana investiu esse capital, senão não seria possível. Infelizmente, nós temos duas grandes obras, edifícios, na cidade de Franca, de igual interesse e importância identitária, que é o Champagnat e que é a Unesp, que falta recurso justamente para fazer essa adaptação, esse diálogo, um projeto entre o passado e o presente. Mas, felizmente, o complexo da Capelinha teve o benefício da Ordem Agostiniana que assumiu esse investimento. Marcelo, quanto tempo durou a obra? Olha, nós começamos com a comunidade antes da pandemia, 2017, segundo o semestre de 2017, atendendo algumas urgências. O espaço foi bloqueado, porque havia trincas estruturais muito grandes nessa parte aqui, principalmente nessa parte aqui da igreja antiga, porque é toda a auto-portante, não tem um centímetro de ferragem. Então, ela foi interditada. Então, a gente começou a buscar soluções urgentes. Não existia ainda projeto, mas você tinha que solidificar o teto, por exemplo. Então, a gente começou a buscar soluções urgentes, com a ajuda da comunidade. Até então, passou-se dois anos e tal, que entrou a comunidade agostiniana, ela assumiu a obra. Aí, a gente já teve mais, assim, alívio de investimento para poder contratar uma equipe de arquiteto especializado, fazer o projeto, depois contratar a empresa de execução. E como foi dividida as etapas da obra? As etapas da obra, ela foi dividida na seguinte forma. A primeira, como eu lhe falei, você vai estruturar o edifício, um edifício de 100 anos, no ponto de vista estrutural, do ponto de vista de hídrico, de telhado, de umidade, de qualificação. Isso é uma exigência do CONDEFAM? Isso é uma exigência de qualquer edifício. É um protocolo do IFAM, que é a nível nacional, o Instituto de Patrimônio Histórico a nível nacional. Antes de qualquer ação de restauro do edifício histórico, você tem que estruturá-lo em todos os aspectos, desde fundação até o telhado. A primeira parte foi isso, a estruturação do edifício, tirar a umidade, tirar a goteira, trocar todo o telhado e adaptá-lo como se ele fosse para um prédio novo. Depois disso, a gente começa as etapas dos elementos acautelados. Só que aí você tem que contratar uma multiplicidade de ações, de agentes. Por quê? Porque cada um na sua especialidade. Por exemplo, a pessoa que vai fazer a marmorização, ela é especialista na marmorização. A pessoa que vai trabalhar o restauro dos mármores históricos, ele trabalha com o restauro dos mármores históricos. Então, várias frentes de serviços com especialistas começaram a atuar dentro da igreja ou nos seus ateliês para restaurar os diversos elementos acautelados. Agora, um item que você falou que eu acho muito importante é o cuidado com as cores. Sim. Conta um pouquinho. As cores que existem em qualquer edifício protegido ou cultural, elas não são do gosto do cliente ou do proprietário. Elas são fruto de uma pesquisa que você faz na própria parede para identificar quais foram as cores utilizadas durante o uso do espaço. E nós chegamos, felizmente, à tonalidade primeira, que é esse branco e o cinza nas nervuras e nos detalhes, porque também nós encontramos a primeira marmorização nessa tonalidade. Então, a partir da tonalização que nós encontramos da marmorização, nós também encontramos uma tonalidade semelhante que pôde haver um diálogo entre os tons. Então, ficou um tom bem neutro, tal, a igreja ficou mais ampliada, porque antes ela era um camurça, bem fechada. Mas essa pintura camurça não tinha nada a ver com as anteriores históricas. Teve mais ou menos umas cinco demãos de pintura durante esses 100 anos. A gente chegou na primeira. Agora, na restauração, o que são aqueles quadrados ali? Boa pergunta. Nesse primeiro processo da restauração, não foi elencado as pinturas que tem no teto. Então, debaixo dessa tinta, que é uma tinta específica para preservar pinturas sobre paredes, pinturas artísticas, não foi elencado essa ação. Essa ação vai ser feita quando a ordem tiver condição, mas depois vai ser decapado todo o fogo e debaixo desse fogo você vai ter pinturas maravilhosas. Nós temos fotos da igreja com essas pinturas. Então, ficou só um testemunho de como vai ser daqui a uns anos. Então, quer dizer, o processo de restauração, ele ainda não terminou. Mas está preservado de uma forma. Está preservado com material propício para preservar esse tipo de pintura e não intervir na pintura. E agora nós vamos para os nossos comerciais e retornaremos já já. A Vila Romana é responsável pela execução de grandes empreendimentos em Franca e região. Trabalha com projetos residenciais, comerciais, industriais e também reformas. Tradição, qualidade e experiência são marcas registradas da Vila Romana. Alto padrão nas construções e rigoroso cumprimento de prazos nas obras fazem da Vila Romana uma construtora de excelência. Agora eu converso com o responsável aqui da capelinha, que é o pároco Sérgio, Frei Sérgio. Tudo bom, Frei? Tudo bem, Andréia? Tudo jóia. Depois de cinco anos, a igreja passando por esse processo, ela volta ativa para a comunidade. Exatamente. E qual é a intenção, além dos eventos, tem novidades que a igreja trará para a comunidade? Muito bem. Então, o que nós podemos trazer de novo dessa reforma? Primeiro que há espaços que antes não existiam. Nós temos agora um espaço votivo, onde os fiéis poderão... Então, enquanto ali tem uma imagem de Nossa Senhora e, consequentemente, onde eles poderão colocar seus pedidos, né? Também colocar seus agradecimentos. Se tem alguma graça alcançada, depositar ali algum objeto, algo que represente essa graça alcançada, né? Lembrando muito também até o contexto da própria Vazirca de Aparecida, né? Que tem esse espaço também. Então, nós temos esse espaço e, passando por ele, nós vamos a outras áreas que foram construídas, que é, primeiramente, uma rampa que nos leva ao óculos onde se encontra a imagem antiga. No meio do caminho dessa rampa, nós construímos, então, o velário, a nossa capela das luzes, onde as pessoas podem, então, acender as velas. Que é um costume cristão, é um costume de oração, né? E de piedade, mas que, pelo menos, ele fica fora da nave da igreja. Então, nós temos esses três pontos interligados, um ao outro, e que estão agora localizados praticamente fora da nave da igreja. O espaço votivo, de uma saída, a rampa com o velário, né? Com a capela das luzes. E, então, retornando, encontrando o óculos da igreja onde está a imagem antiga. É a imagem que nós vemos quando entramos na igreja, né? Logo ao fundo, tá? Então, esse espaço foi algo renovado, algumas coisas foram construídas, renovadas, e de forma a dar mais opção para o fiel, para a sua devoção, para a sua oração. De mais, nós mantivemos, como podemos ver, alguns espaços que já existiam. A capela do Santíssimo, naturalmente, né? Que foi, de certa forma, também, com todo o cuidado, né? Vamos dizer assim, feitos os bancos, todo o espaço ali para a oração, mesmo, o encontro com o Santíssimo Sacramento. Nós lembramos dos confessionários, que são, também, conservando o modelo antigo, apenas restaurando eles. Que também é algo que chama muito a atenção, recorda-nos muito esse aspecto tradicional da igreja, né? Da penitência, da conversão. E a própria, a igreja como um todo, é um convite à oração. É um convite ao encontro com Deus. E isso temos que trazer, então. Então, a partir desta inauguração, nós temos, sim, Tanto a possibilidade do que é comum na vida da igreja, as celebrações da Santa Missa, Como também daqueles que desejarem receber o batismo, receber o sacramento do matrimônio, E também, consequentemente, é, ter acesso a esses momentos de piedade, de oração, Esses locais onde puderam, ali, exercer a sua devoção a Nossa Senhora Aparecida. E o programa Obra Prima fica por aqui. Não deixe de nos seguir pelas redes sociais, Facebook e Instagram. Até o próximo programa. Tchau!